Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? DJ Edric ZS, só as pura caralho. O DJ já tá tocando e vai começar o afronta. A fiel ou a amante vai mostrar quem é que manda. Uma de frente pra outra vai começar a batalha. Agora eu quero ver quem é que dá a melhor sentada. Agora eu quero ver quem é que dá a melhor sentada. Agora eu quero ver quem é que dá a melhor sentada. Agora eu quero ver quem é que dá a melhor sentada. É VUQI, VUQI NA VOCE, É VUQI, VUQI NA VOCE, É VUQI, VUQI NA VOCE, NA VOCE, NA VOCE, NA VOCE. É VUQI, 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 VU Se curar Sem coleira eu vou tacar Nas puta do lado de lá Date cachorra vai com os men pra te macetar Date cachorra vai com os men pra te macetar Date cachorra vai com os men pra te macetar Joga xerien com a tropa parte o você da pra gente Vinha piroca, se amarra e bocetinho, bide Vem na pila, passa a barra, você tinha ouvido Vem na pila, passa a barra, você tinha ouvido Dá uma cheira, dá uma cheira, dá uma patroa Faz o que você dá pra gente Vem na pila, passa a barra, você tinha ouvido DJ Etrix ES, só as pura caralho Obrigado